Como é que eu posso treinar percepção se eu não toco um instrumento harmônico? Se eu não toco um piano, se eu não toco um violão, uma guitarra? Porque quem toca violão está o tempo todo ali, né? Convivendo com acordes, com essa sonoridade. E aí ele percebe, ele diz, ah, eu estou aqui, ó. Essa aqui é a sétima do acorde. O piano, por exemplo, é visual, né? A mesma visão que a gente tem aqui, o pianista tem, né? Ele olha as notas ali, ó, sol, si, ré. Ah, é um sol, né? Então, como é que a gente, como instrumento melódico, pode treinar essa percepção? Como é que a gente vai fazer? Já que a gente não toca instrumento harmônico, ou a gente não tem, por exemplo, agora eu não tenho um teclado aqui para eu, pelo menos, catar um milho aqui, fazer um violão. Então, o que a gente pode fazer? Usar um acompanhamento. Ah, isso é muito bom. A gente baixa no YouTube, a gente tem o IRL Pro, que eu uso aqui, Band na Box, outros aplicativos que permitem que a gente produza um acompanhamento. Para estudo mesmo, né? Então, como é que a gente faz? A gente coloca aqui no YouTube, acompanhamento, play along, sol maior, por exemplo, escala maior. E aí, a base vai ficar tocando esse acorde para a gente poder treinar, praticar. Como é que a gente vai fazer? Só com a escala maior. Vamos fazer aqui com sol maior, que já está, mas poderia ser com dó ou com a escala. Com o acompanhamento rodando, tocando ali, eu faço o seguinte, vou tocar a primeira nota. Vou até escrever aqui, ó. Sol. Depois eu toco a segunda nota e depois eu volto para essa nota. Primeira nota da escala. Subi a próxima nota e desci. Por que que isso é bom? Porque eu vou guardando essa informação, essa sonoridade, de como é a nota sol, como é que ela soa quando ela é tocada no acorde de sol. E isso a gente acostuma bem, né? Porque a primeira nota a gente já ouve bem. Só que quando eu faço esse movimento aqui, ó, sol, lá, sol, eu estou percebendo justamente essa tensão que a nota lá faz. É uma nota fora do acorde. Qual é o acorde? Sol, si, ré. Então, quando eu toco um lá, ela fica ali carregada de tensão. E aí ela quer resolver essa tensão. E aí ela vem para o sol. E quando a gente volta para o sol, a gente dá aquela respirada. Então, esse exercício aqui é maravilhoso para a gente treinar percepção com os nossos instrumentos melódicos. usando o acompanhamento, para a gente sempre ter a referência. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu acompanhamento, tocando o acorde de sol. E aí eu vou fazer esse movimento aqui. Sol, lá, sol. Antes de eu continuar escrevendo aqui, vou tocar. Olha só. Vamos botar aqui outro ritmo, para ter o acorde mesmo tocando bem aqui. Vamos lá. Olha só. Olha o lá. Olha só. Olha só, de novo. Percebe que o sol, o lá, está carregado de tensão ali? Por quê? Ele não está no som básico do acorde. Então, ele fica ali bonito, inclusive, né? Não é feio, não. É linda essa sonoridade. É linda. Só que a gente percebe que ela está fora do acorde. Então, a gente vai trabalhando para onde ela pode ir. Então, se eu volto com ela para o sol, tudo fica bacana. Olha só. Oitava acima. Percebe? Então, a gente vai trabalhando a percepção. E aí, a gente vai para a segunda nota. Qual é a segunda nota da escala? Lá. E a gente vai subir para o si e volta para o lá. Então, o lá, a gente já sabe que é uma nota de tensão, né? Por quê? Não está no acorde. Então, eu vou lá, subo para o si e volto para o lá. Então, o que isso vai nos mostrar aqui? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Isso vai mostrar o seguinte. Que a gente sempre vai ter essas notas variando entre nota do acorde e nota de tensão. Nota do acorde e nota de tensão. E a gente, conhecendo essa sonoridade, a gente consegue corrigir. Se, de repente, alguma nota escapou ali. Eu dei um fá sustenido e não era. Eu dei um lá, mas eu queria o sol. E a gente volta para o sol. Vamos ver como é que funciona o lá, si e lá agora. Agora, inverteu, né? Eu começo em uma nota de tensão, vou para uma nota do acorde e volto para uma nota de tensão. Aqui, a gente já tem duas informações boas. Então, se eu tiver no lá, segunda nota da escala, para eu colocá-la mais redondinha, eu posso descer para a primeira ou subir para a terceira. Tanto a de baixo quanto a de cima são notas do acorde. Então, a gente vai percebendo tudo isso. Então, se eu estou tocando ali, essa nota está tensionada, eu subo ou desço e ela fica mais consonante. Da mesma forma, essa nota está muito consonante, eu quero mais tensão. Eu subo uma nota para a próxima nota e ela vai vir carregada dessa tensão. E assim a gente prossegue com a terceira nota da escala. Si, depois o dó, si, depois a outra, a quarta nota da escala, dó, ré, dó. E assim a gente vai, prosseguindo com todas as notas da escala. Sempre ouvindo, prestando bastante atenção no áudio, do acompanhamento, porque é ele que vai ser a nossa referência. Todas essas notas aqui, se fosse com outro áudio de acompanhamento, um Fá maior, por exemplo, já seria outra história, outra sonoridade. Então, a gente sempre tem que estar atento à nossa referência ali. Então, a gente não toca piano, então a gente bota o áudio para ouvir e toca o nosso instrumento. Então, isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer, prosseguindo, tá? Vou começar ali e vou prosseguir para a outra parte da escala, tá? Olha só. Tchau. 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 Esse é o Legenda Adriana Zanotto Olha que beleza! Então a gente vai percebendo ali qual nota se comporta dessa forma nessa escala de sol maior, com acompanhamento de sol maior. Qual outro comportamento da nota seguinte? E a gente vai criando essa sensação, esse vocabulário de percepção. Então a gente já começa, aquele som que me incomoda é a quarta nota da escala. Esse som aqui que é bacana é a terça do acorde. Percebe como a gente vai construindo essas sensações? Então tá aí, exercício de percepção para instrumentos de sopro, para instrumentos melódicos. Quem não consegue tocar duas notas ao mesmo tempo, a gente usa aí o nosso acompanhamento e bota o instrumento para tocar. É intimidade, a gente precisa ter intimidade com o instrumento, intimidade com essas situações. Então esses exercícios nos trazem essa intimidade, tá bom? Então, esse é o Alex Receptual.